Não cometer a paixão Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar O mundo do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Tem você não dá Não dá Obrigado, gente! É música boa, viu? Até me empurguei, meu irmão. Lembrei do meu tempo em Fortaleza. Você morava lá, né?